Eu penso num futuro melhor, que eu possa dar um futuro melhor para os meus filhos. Eu sou o homem e sou a mulher dentro de casa. Aí, para comer, a gente tem que trabalhar. Normalmente, eu trabalho catando pimenta. Quando é na época do milho São João, eu quebro o milho, tiro laranja, cato feijão, feijão de corda. Eles me ajudam. Não, assim, às vezes, é a semana toda, para ajudar minha mãe dentro de casa. A dificuldade para mim é porque, assim, eles indo de tarde só podiam ficar, me ajudar até na parte da manhã, né? Daí, fizemos um trabalho, campanha. É tempo de começar para os pais que não foram alfabetizados e recomeçar para aqueles que tiveram que interromper. E que não há idade, que o tempo é esse. Eles não pensam que só os filhos deles que estão no tempo de começar a estudar. E que eles são a maior referência deles. Houve uma reunião no colégio. Aí, eu fui para a reunião. Chegou lá, era para falar desse projeto. É, o projeto Eija. Aí, eu me interessei na reunião. Porque era à noite, eu digo, é, dá para mim. Porque eu trabalho durante o dia e à noite eu vou estudar. E também, eles, eu acho assim, que eles comigo, eu estou de olho neles no que eles estão fazendo, né? Porque está difícil para criar filha. A irmã está na mesma sala. É bom que, às vezes, eu ajudo ela, ela me ajuda. Eu sonho um futuro melhor, né? É porque, assim, né? A gente que vive aqui na roça, a educação, eu acho que a pessoa que estuda tem um futuro melhor, né? Percebi, às vezes, tem uns obstáculos, né? Que diz, ah, mulher, você está muito velha, vai fazer o que na escola? Eu digo, eu quero aprender. Não importa a idade. Eu quero, né? Aprender mais. Que eu possa passar para os meus filhos. Mais e mais. Eu acho que eu tenho. Porque, assim, eu sei ler mais do que eles. Às vezes, ele não sabe um dever, eu ajudo, eu leio para eles e ajudo ele a responder. Quem estuda tem um futuro melhor. Eu, eu recebo mais do que eles. Obrigado.